Ouvir a sua voz, em sonho apareceu Cantou, ficámos sós, anoiteceu Estarei a imaginar, o sonho não tem fim O vá, mas me dão ao preço cantar dentro de mim O meu poder que és teu, quando te vi Não poderás esquecer o que senti É do que estou a pensar, eu te perdi O vá, mas me dá o óculos cantar dentro de mim A máscara esconde o medo, e ela sou eu Tu és o meu segredo, infarto e céu Minha alma, tua voz, unem-se assim O vá, mas me dá o óculos cantar dentro de mim Nas sombras descobriste o meu mistério Meu rosto nunca deste trágico etéreo E neste laberinto, noite a fim O vá, mas me dá o óculos cantar O vá, mas me dá o óculos cantar dentro de mim O vá, mas me dá o óculos cantar dentro de mim O vá, mas me dá o óculos cantar dentro de mim O vá, mas me dá o óculos cantar dentro de mim O vá, mas me dá o óculos cantar dentro de mim O vá, mas me dá o óculos cantar dentro de mim O vá, mas me dá o óculos cantar dentro de mim O vá, mas me dá o óculos cantar dentro de mim O vá, mas me dá o óculos cantar dentro de mim O vá, mas me dá o óculos cantar dentro de mim Canta! Canta para mim! Canta! Canta! Canta!